Fala pra vocês Mano, felicidade em dobro e tal Aí vem o Japinha aqui, ó Vamos para o doping, aí não dá, pô Oi, Japinha Doping Doping, mano, let's go Aí, galera Ô, doutor Fala, galera Fiz demais, velho Ó, como é que ela é, ó E é pesada, tá Deve ter um Quantos quilos tem aqui, doutor? 100 gramas Não, é quilo, pô Que isso Muito pesada, doutor Aí, galera Feliz demais, velho Tem preço, não Só agradecer a vocês aí Pela Pela torcida Vamos que vamos, ó Tá doido aí Dá nem pra acreditar, pô Ó o Mano Paulinho aí Tamo esperando E olha aqui pra ir pro doping Campeão, pô Tá maluco Nossa senhora, tá louco Aí vai como? Acaba o jogo Morto Querem comemorar Chega os caras do doping Aí não dá, pô Aí é, aí é Pô Ó o meu tio alto aí, ó Galera do Everton Ah, essa medalha aqui Eu não tiro do pescoço Mas não Esquece Vou ficar com as marcas Tudo aqui Mas não vou tirar não Sim Ó os caras falando Do carequinha lá É que eu esqueci o nome dele Pô, aí eu falei Careca Fala Thaíde América Tamo junto aí Pela torcida Fluminense Toda a galera do Fluminense aí Você tá no doping também? Eu tô fazendo uma viva aqui Pra esperar aqui Entendeu? Fala seu amigo Samanito Aqui, ó Vou comentar lá Vou comentar lá depois Eu sei que tem Argentina aí Na live aí Você busca um rival Na Sudamérica Eu sei que tem Argentina aí Aqui, ó Pra vocês aqui, ó Calma 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 nada Os caras estão me provocando, pô Espece Argentina Os caras estão me provocando Os irmãos jogaram um Jogaram um na pilota Cá, mamá Jogaram com o Cê Me perderam com um Eu acho que é assim, claro Calma, Chá Paula Cozinha, chá Calma nada Os caras estão me provocando, pô Calma Eu perdi lá A Copa América lá Tu acha que esse cara me zoou, pô Agora tem que aguentar também aqui, ó Manito Eu fico medo de perder essa medalha Já ganhou mais Mas eu quase dava Na cabeça dele Eu vou perder não Ó aqui, ó Cunha Ó esse povo do Espírito Santo, né É isso Vamos ver o povo do Espírito Santo Salve toda a galera do Espírito Santo Que acompanhou, que torceu aí por nós aí Eu sei que a torcida tá bem piscas E o Espírito Santo, cê tá ligado, né Tá ligado, é isso E o Nova Veneça? Nova Veneça Nova Veneça é no Espírito Santo, né Mas não Tô falando Nova Veneça É o outro time, pô Nova Veneça é o meu time Joga, ó Teu pai, joga teu pai Meu pai, meu pai, me jogou lá amanhã Vai jogar, vai jogar Boa sorteio Nova Veneça Tamo junto, rapazes É o Espírito Santo, né O Espírito Santo, o Espírito Santo O Espírito Santo, o Espírito Santo Os caras, mas vai É o Espírito Santo, as horas Valeu, galera Passei aqui só pra dar um salve aí Tu fala bem, pô, pô Tu fala bem, pô Tu fala mais coisa, pô Tu fala bem, rapazia da voz Pera aí, pera aí Filosofia, o que é isso? Vai, pô, bora, cara. Aí tu vai fazer, aí os teus seguidores querendo saber quem pede de verdade. Bora, bora, bora convidar alguém aqui, Dove. Onde convida alguém? Aí, aí, aí. Não, passa, não tem problema, né? Passa. Aí, é isso, meu filho. Bora ver alguém aqui. É, né? Cadê? O Ney não tá aqui, mano.